No Vale do Jequitinhonha, um homem de 25 anos foi preso suspeito do homicídio do atual companheiro da ex-namorada. O caso foi registrado em Jacinto. Fantônio Peixe está chegando com informações desse caso pra gente aqui, Fantônio. Boa tarde. Crime passional, né? Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a Polícia Civil foi acionada e informada de que deu entrada no hospital da cidade um cidadão de 19 anos com vários ferimentos pelo corpo, principalmente na cabeça. Os policiais, os investigadores conseguiram apurar de que a vítima dormia na casa da namorada quando o imóvel foi invadido por um homem. Ele é ex-companheiro da mulher e ele agrediu a vítima com pedras, com uma pedra, golpes de pedra na cabeça. O detalhe é que esse cidadão, ele tem o que se chama de, tecnicamente, você que gosta dos termos técnicos Nicomédias, de medicina legal, ciúme patológico. Aí eu fui pesquisar aqui o que é o ciúme patológico. É aquela pessoa que tem uma obsessão, um ciúme acima do normal em relação a uma pessoa. A ponto de qualquer que se aproxime, se relacione com a pessoa que é o alvo do ciúme patológico do paciente, ele passa a hostilizar. E foi o que aconteceu. Esse cidadão, o infrator, ele já havia hostilizado outras pessoas que se aproximaram da ex-companheira dele. Então, ele tinha um ciúme patológico e foi preso. Felizmente, a polícia civil conseguiu localizá-lo, capturá-lo próximo ao rio Jequitinhonha, aproximadamente 14 quilômetros de Jacinto, às margens da BR-367. E o cidadão foi levado para a delegacia, onde foi colocado à disposição da justiça, por conta desse ciúme patológico, né, Nicomédias? É um ciúme, né, Fantônio, que eu comentava ontem, né, é um combustível terrível, esse tal do ciúme, né. A pessoa não consegue controlar as reações, né. Vendo nós dois aqui lado a lado, aí já está imaginando coisas. Aí vê você na esquina conversando com o sorvete, está imaginando outra coisa. Vê você ali sentado conversando com a advogada, imagina outra coisa. E a mente vai trabalhando, e a mente vai trabalhando. E a mente vai falando, não, faz alguma coisa. Que estão fazendo isso. É essa espécie de doença, né, que é uma doença emocional, né. É um estado emocional doentio, não é? É. O ciúme possessivo, o ciúme excessivo, vai levar a pessoa a fazer besteira, viu. Vai levar a fazer besteira. Por essas e outras que a gente tem um monte de gente respondendo aí, por homicídio, consumado ou tentado. E está no bojo aí da discussão social sobre coisas passionais, que envolvem o amor, as relações, que começam assim, I love you, e termina chamando de nome de animal. E pum, pum, pum. E pum, 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 pum,